Não, a Rússia não usou a força máxima na Ucrânia, gente. A Rússia não usou. O russo, ele trabalha muito em cima do porri-samã, que eu sempre falei aqui pra vocês. Você vai esperando o inimigo apodrecer. Lembra que eu falava? Essa aqui não é uma luta que se ganha por nocaute. É uma luta que se ganha por ponte. O russo tá batendo, batendo, batendo. Uma hora o ucraniano já tá nas cordas. O ucraniano já tá nas cordas. Essa aqui é a verdade. Olha essa colocação do Juscelino. O juda-americano não faz mais sentido. Não adianta um tanque na mão de um padeiro, pintor ou motorista de Uber. É uma tristeza muito grande. Ó, Avelino aí. Avelino, um abração pra você. Gente, vamos dar o like. Nós estamos com 1.500 pessoas em 7 minutos de live. Isso é um sucesso, assim, avassalador, tá? Não tem explicação um negócio desse. Então, é com vocês que a gente vai aumentar esse público. Tem que ter um público cada vez melhor, cada vez mais consciente. A gente recebe parabenização de todos os cantos do Brasil. em virtude do público que se criou aqui, o Arte da Guerra. Isso é o público mais consciente do Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Todo mundo fala. É um público consciente, é um público educado, é um público instruído. É um público que busca se informar. É o melhor público do Brasil. Todas as visitas que a gente recebe aqui falam a mesma coisa. É um público. Então, é um público.